E aí, gente, hoje é um teatro tão legal. E quem é esta? Gente, é claro, Roberta, Gaspar e Ene, que fiquei surpresa, estamos aqui colocando o primeiro look, a primeira bolsa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, seus lindos, oficial. Estamos aqui hoje. Vou contar pra vocês que eu tô aguardando isso, gente, desde novembro do ano passado, tipo outubro praticamente. Uma novidade que a gente tá preparando. A gente, porque eu não estou sozinha nessa, junto com o grupo Luxell, que é um grupo que eu amo, que faz parte da minha vida. Quem nunca teve uma bolsa, uma mochila, uma mala, enfim, desse grupo maravilhoso, várias marcas envolvidas. Estamos, desde outubro, desenvolvendo a minha coleção de bolsa, gente. Eu tô muito feliz, muito alegre em compartilhar com vocês essa novidade. Tô segurando aqui, ó. Faz um tempinho, junto com a Gash, a gente desenvolveu uma coleção, uma linha de bolsas, mochila. E hoje é dia real, real oficial, da gente fotografar a coleção, o catálogo e tudo mais. A gente tá aqui em estúdio, galera. E vai ser a primeira vez real, oficial, que eu vou ver pessoalmente as peças prontas, os modelos e tudo mais. Ainda são os protótipos, né, não são as finalizadas 100%. Não tem todas as cores aqui, mas já dá pra dar um gostinho pra vocês. Então vocês vão ver agora. Olha quem já trocou de lupita e já trocou o quê? De bolsinha! Olha que bolsa linda! Como é que eu vou estar nesse carro, gente? Jogada! Nossa, tipo, super cenário, né, Marquinhos? Mais uma, mais uma. Estamos trocando aqui. Olha essa bomba. Ai, nossa, essa aqui é muito amor. Gente, olha que linda. Que corzinha bonita. E tem outras cores também. E ela vira pochete, ó. Tem a alça e aí vai ter aqui, ó, pra você passar e colocar como pochete. Olha que fofo. Sério. Muito amor. A próxima bolsa que a gente vai fotografar vai ser a última. Porém, tem outros modelos, outras cores, como eu contei pra vocês. Mas olha que coisa linda! Meu Deus! Rô, você gostou muito dessa? Qual foi a sua favorita pra eu agora? A minha favorita foi a rosinha que vira pochete. A rosinha que vira pochete. Mas tem uma, né, Rô? Que é uma verde maravilhinda. Que tá lá dentro que vocês vão ver aqui. Eu não vou fotografar pro catálogo agora, que a gente vai fazer só cinco modelinhos. Mas é maravilhoso. Ai, mano, e olha isso. Que bonitinho! Tá escutando Hello, Hello. E aqui, ó, na Cardoso. Olha isso, gente, que fofo. E aí, cada modelinho, tem alguns que tem, ó, esse pompom fofinho. Outra tem um pompom maior. Ou, de repente, tem assim também, que é esse chuveirinho, ó. Que é muito delicado, muito estiloso. Ai, gente. Olha que amor, sério. E olha só, esse modelinho aqui, você pode guardar celular, sabe? Uma bolsa muito prática. Olha só o turminho dela, que fofa. Muito dia-a-dia, real. Eu pensei pra colocar celular mesmo, sabe? Uma carteira, um batonzinho, dia-a-dia. Essa aqui, ela vira pochete. Então ela tem alça, tem pochete. Tipo, pra você usar de várias formas, real. Ai, sério, nem sei dizer. Nem sei dizer. Ai, mochila. Mochila. Ha! Acabamos! A sessão de fotos da minha coleção, da minha primeira coleção de bolsas. Encerramos agora a real. E o que eu tenho pra dizer é, na, quando é que vai lançar? Essa coleção é pro verão, né? Próximo verão. Mas ela lança em setembro. Então temos alguns meses aí pela frente. Vai lançar na francal, enfim. Nas feiras famosas, né? Olha só, que famous. E aí vocês vão poder ficar por dentro de tudo. Das lojas que vão estar vendendo e tudo mais. Eu estou muito ansiosa. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Compartilhei aqui com vocês esse dia de fotos. O que rolou. E já comentei aí embaixo quais são as favoritas de vocês. Vão ter outras cores e tal. Modelinhos. Ou a gente fotografou alguma só, né? Mas é isso. Estou ansiosa pra ver tudo pronto. Pra ver o catálogo. Pra ver o fashion movie. E é isso. Estou ansiosa. As meninas estão aqui. Acompanharam tudo. Então, um beijo. E até a próxima. E até a coleção. Tchau. 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 Tchau.